O acidentado de afogamento deve ser retirado da água o mais rápido possível. É necessário fazer respiração boca a boca com o intuito de expirar o oxigênio dentro da boca ou nariz. Isso deve ser feito antes mesmo da chegada da equipe de socorro, que deve ser chamada imediatamente, pois os cuidados especializados são prestados por profissionais de saúde. A grande maioria dos acidentes poderia ser evitada, porém, quando eles ocorrem, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e até mesmo salvar vidas. O fundamental é saber que em situações de emergência deve-se manter a calma e ter em mente a prestação de primeiros socorros. Além disso, certifique-se de que há condições seguras o bastante para a prestação de socorro, sem riscos para você. Nesta semana, aqui no Saúde e Bem-Estar, vimos como proceder durante um afogamento. Mas melhor que ter de usar as dicas é evitar entrar no mar ou em piscinas quando há riscos. Então, fique atento. O Saúde e Bem-Estar, um e médio, volta semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto